Ao longo desses últimos anos, vários foram os confrades que, depois de se aprofundarem no exercício da observação passiva não reativa, eles se viram num momento de tamanha angústia em que compartilharam conosco os impulsos que a mente trazia para eles para que colocasse fim a essa angústia através da ideia do suicídio. Então eu acho interessante a gente colocar algo sobre isso. Como nós dissemos aí no último áudio, o amadurecimento da observação passiva que se mostra limitada ao ponto de só nos mostrar o que é falso de imediato, ele vai levando a gente para um estreitamento, para um afunilamento de possibilidades de interação muito grande. Você tem consciência que a sua interação está sendo em cima do embasamento falso para alimentar o falso. Não tem como escapar, até porque o próprio ambiente força você a isso. Se você não estiver participando do falso, é capaz de eles se internarem. Então eu vejo que isso vai causando uma angústia. Por isso que a gente colocou os temas nessa série aí, sobre a angústia desse limbo outsider. Porque me ocorreu até essa analogia do útero. No início, tudo bem, você tem um espaçozinho, mas a observação vai estreitando, vai estreitando a sua possibilidade de movimentação, de interação. Então se torna assim bastante incômodo mesmo. Porque viver é se relacionar, mas se relacionar como? Se o que você percebe interno é falso e o que você percebe fora também está baseado no falso. E você não sabe como alcançar o que é o real, o que é substancial, o que é significativo. O que é que produz maravilhamento real, o que produz bem-aventurança, o que produz um bem-estar. Você desconhece isso. Você sabe que isso existe. Porque tivemos a bem-aventurança de ter, além da crise iniciática, que é chamada por um monte de depressão, tivemos também a experiência do estado incondicionado de ser, que é o que o pessoal aí chama de estado de graça. Então nós sabemos que esse estado de graça, esse estado incondicionado de ser, ele é uma realidade. Ele não é um achismo, ele não é uma utopia, não é uma imaginação, não é fruto da imaginação. É algo real. Aliás, é a única coisa real mesmo que foi vivida em todos esses anos dessa existência aqui. Então fica mesmo um momento em que não raro na mente passe essas ideias absurdas aí, neuróticas, de querer por fim a própria existência. Como tentativa de sair dessa limitação de expressão, limitação de uma interação, de sair dessa interação protocolar, que não preenche, que só produz fastio, tédio, e o sentimento de uma solidão psicológica muito grande. Porque você não tem mais a solidão física, porque você tem hoje condições de estar nas ambientações. Mas essas ambientações não tocam em nada na psique, a não ser na percepção de que aquilo ali é falso, aquilo ali não nutre. Então é um momento que são dores de parto mesmo. Está partindo todo tipo de identificação ilusória. Está indo embora. Mas cara, mas não nasceu algo novo aí. Não nasceu ainda, né? Então são dores de parto mesmo. Se a observação não estiver muito centrada, o aborto desse nascimento aí, desse renascimento do estado incondicionado de ser, pode ocorrer através da identificação com algum impulso emotivo reativo escapista neurótico. Isso aí a história mostra todo dia acontecendo esses casos. Então a observação precisa estar muito atenta para que não ocorra essa imatura identificação. aguentar essas dores de parto aí, porque não tem fórceps, não tem cesariana para manifestar isso daí. Não tem fórceps. Ou ocorre naturalmente ou não ocorre, velho. Fica isso. Essa percepção desse momento aí. Desse estrangulamento da possibilidade de interação. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?